E o Brasil, nessa história toda, ele tem algum papel nisso daí ou não? Não ficar do lado errado, já é um belo papel, porque parece que isso foi colocado em xeque ultimamente. Ele falou, o Bolsonaro teve lá e ele falou o que? Não, eu não estou do seu lado, eu... Não, o Putin é um homem de paz. É, mas ele falou uma outra coisa. E, não, e assim, por que o Brasil está lá nesse momento, entendeu? É. O Brasil tem que fazer negócio com a Rússia? Tem, claro. O Brasil tem que fazer negócio com todo mundo. Mas o Brasil tem que entender os contextos e as situações e os posicionamentos políticos. O Brasil é uma democracia. O Putin fez questão de botar o Bolsonaro do lado dele no dia, supostamente, que ele ia invadir. Isso manda um sinal para o mundo. Exato. Ó, ó quem está comigo. E a declaração do Bolsonaro e tal, e todos esses movimentos... Vê para a gente o que ele falou. Ele falou alguma coisa para o Putin, que eu não lembro qual foi a frase. E qual foi a reação do mundo, dos Estados Unidos, em relação a isso? Péssimo. Os Estados Unidos falaram assim, bom, se o Bolsonaro, se o mundo inteiro está contra o Putin, se o Bolsonaro quer ficar do lado do Putin... E o Brasil não quer ficar do lado do Putin, do lado da Rússia. Claro que não. Nós somos uma democracia, a gente é um mundo livre. Mas ele tem ideia disso? Ele é um cara manipulável nesse ponto. Assim, ele tem um apreso, talvez pela figura do Putin, e ele está colocando esse apreso em primeiro lugar, ao invés dos interesses nacionais brasileiros. Ele está por ser próximo do Putin. E como ele admira o Trump e quer fazer tudo igual ao do Trump. Você achou? Ah, tá. Aí ele quer estar próximo do Putin, só que isso é muito ruim para o Brasil. O Brasil, ele foi lá e sentou com o Putin, não saiu nenhum acordo comercial, não saiu nada tangível para o Brasil. E tudo bem, você não precisa de toda viagem sair alguma coisa tangível, mas você tem que... Não vai na hora que o Putin está invadindo outro lugar. E o Putin tem usado a América Latina para dizer, olha, eu vou botar bombas atômicas russas na América Latina. Ah, é? Em retaliação à presença da OTAN próxima da minha fronteira. E ele pode fazer isso com que país? Venezuela e Cuba. Nossa. Cuba é a repetição da crise dos mísseis. E Venezuela, o Maduro já veio ao público defendendo o Putin, falando muito bem do Putin. Aí você percebe que são as figuras que estão falando bem do Putin. E aí você entende que isso é um problema. É. Se o Xi Jinping, se a China, se a Venezuela, se Cuba são os países que estão falando bem do Putin, o Brasil não pode estar falando bem do Putin. Não pode estar do lado do Putin na foto nesse momento. Não pode estar dizendo que o Putin é pacífico. O Brasil tem que estar condenando as ações do Putin. Ou, tá bom, quer visitar o Putin nesse dia? Sai de lá e vai para Kiev. É. No mesmo... No dia seguinte sai de Moscou e vai visitar Kiev. Aí você não tomou lado. Isso não foi feito. É, exatamente. E o Brasil tem uma balança comercial deficitária. Com... Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Lene, como que está o chat aí? Vamos... Eu acho que a gente fechou tudo, né? Não é, Roque? Tem alguma... Vê se tem alguma coisa pendente aí do pessoal. Eu você acha que... A frase do Bolsonaro é que ele se solidariza com a Rússia. Exatamente. Ele falou isso. Tá vendo? O Lene, você está fazendo o que aí, além de cortar as câmeras? Eu vi uma aqui que ele falava assim... Que ele falou que foi uma conversa super saudável com o Putin. Não, mas era isso que eu estava querendo lembrar. Que ele se solidariza... Como que é? Solidariza... É que essa frase não dá para entender. Em relação ao que ele está falando? É, se solidariza. Então, não pode se solidarizar nesse momento. Porque quem está errado é a Rússia. É. A Rússia está errada. É muito claro. Ah, não. Ela está se sentindo ameaçada. Bom, ninguém está obrigando a Ucrânia a entrar na OTAN. A Ucrânia está entrando porque ela quer. Porque a maioria da população quer. Por que a maioria da população quer? Porque ela não quer ser ocupada de novo pela União Soviética. Pelo Império Russo. Isso é uma escolha pessoal. Ah, quer se juntar à União Europeia. Ucrânia, Ucrânia, Ucrânia.